PGR defende rejeição do recurso do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. É com Rodrigo Viga. A Procuradoria-Geral da República emitiu nesta terça-feira um parecer contrário à defesa do senador Flávio Bolsonaro, que tenta anular decisões tomadas há meses pelo juiz Flávio Itabaena, da 27ª Vara Criminal aqui do Rio de Janeiro, que durante mais de um ano esteve à frente aqui no Estado das investigações sobre o caso da rachadinha no gabinete dos deputados. No parecer, o subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Tomé, não só foi contra o impedimento das decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaena, de primeira instância, como se mostrou contra o chamado carregamento do foro privilegiado. Em meados desse ano, a Justiça Fluminense entendeu que o senador Flávio Bolsonaro, numa decisão polêmica, quase que inédita, tinha direito à prerrogativa de foro, apesar do suposto crime de desvio de recursos e rachadinha ter acontecido quando Flávio era deputado estadual. Apesar de levar o caso para o órgão especial do Tribunal de Justiça, O TJ Fluminense manteve todas as decisões tomadas até aquele momento pelo juiz Flávio Itabaena. Itabaena foi autor de decisões desfavoráveis ao senador Flávio Bolsonaro. Autorizou o quebra de sigilo fiscal e bancário e também o cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito do caso da rachadinha da LERJ. Na semana passada, o ministro do próprio Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, já tinha negado eliminar a defesa de Flávio Bolsonaro. Mas a palavra final será da quinta turma do STJ, que deve julgar o caso ainda nesse mês de outubro. A defesa de Flávio Bolsonaro disse à Jovem Pan que já esperava um parecer dessa natureza da Procuradoria-Geral da República, mas segue confiante de que a ordem será concedida de acordo com o pedido feito em Brasília. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.